Sim, na marcação pra cima dele, Gui Santos, bota lá dentro, Gui Santos, movimentação do Alexei, Gui Santos, jogada individual na bandeja, bola pra dor, Paranhos na marcação, balançou o Gui pra cima do Paranhos, joga lá no Wildman, sexta e falta, sabia que Macedônia é, qualquer lugar vai ter norte e sul, né, mas não uma divisão, né, oi, que cravadaça, Gui Santos, vem com ela, pro tiro de três, um, dois, posição rápida, tá sozinho o Sims, pra cravada, que tocaço, Gui, pro Mogi nesse começo de jogo, opa, vai se recuperando aí, talvez de uma temporada ruim, a temporada passada não tão boa, jogando em altíssimo nível nessa, Gui Santos, encara a marcação, vai pra cima, faz o chute pra três pontos, que bolaça! O Paulo Milligan tá jogando muito, olha o Gui de Odato, belo passo picado aqui, ó, pro Gui Santos, ganhando a marcação, e coloca lá dentro, mais dois pontos, tenta ir mal, testado ali, boa defesa em cima dele. Olha o Malcom Miller, se dá espaço, ele vai chutar, Malcom Miller, ela bate no ar e não cai, rebote nas mãos, sobra com o Corinthians, bola pro Cardonari, nossa senhora! De costas pra sexta, no poste baixo, começa a trabalhar bem, olha que bola é o Gui Santos, lindo passe, lindo passe de Corvalan, Corvalan para Gui Santos, Lucas Mariano em outras posições, Jorginho, né, o Chamel, né, com muito respeito, olha que bola! Dois pontos e a falta! Cheque Johnson, Gui Santos, ele e o Jorginho, aí no Gui, boa jogada, meia distância, bola pra dois, bola dentro! Muito bem! Trabalha a equipe do Minas, Gui Santos, seis segundos, ele e o Serjão, Gui balançou de um lado pro outro, no alto, bola dentro, no estouro! Fugiu do toco, mas a bola não caiu, contra-ataque, solta a bola, Gui Santos, na bandeja, a bola dentro! O Renan, livre pro arremesso, que conseguiu depois encontrar o Gui Deodato, melhor ainda com o arremesso de três. E agora vem Gui Santos! Dividida, brincou bem, Guilherme Ubra, mas ela sobrou com o Corvalan, que encontra Gui Santos na gravada! A cobertura do Gerson, não teve toco, mas atrapalhou demais, Crescense, que tocaço de Gui Santos! Bauru, hein? Amanhã tem Bauru e São Paulo, 19h30, esse jogo é da ESPN, amanhã às sete e meia da noite, Gui Santos, bola pra... Esse palco está vindo ou não? Ah, a gente corria junto, eu e a Maitezinha. Chegaram daqui pelo Minas, lá dentro dois pontos mais. Jack Johnson, Gui Santos pra três! Luciano com a gente também, olha a roubada, Gui Santos, gravando! Olha o Minas aí, olha o Minas aí! Tem... Vamos ver porque ele acelera e traz a bola pra quadra de ataque na passada, dois pontos e a volta! Aproveitamento aí nos arremessos, você viu os números do jogo, fazendo a diferença o trabalho de rebote, Alexei pra machucar de três, não cai, enterrado espetacular! Veio voando, Gui Santos!